Gente, e hoje se preparem porque vou mostrar a minha coleção de óculos comprada no Aliexpress. Eu tenho um outro vídeo falando das minhas compras no Aliexpress um tempão atrás e agora vocês vão conferir as minhas compras de acho que uns três anos atrás. Tem esse, até eu não acreditei a quantidade de óculos que eu tenho. Estilo Lolita. Eu acho que eu paguei num máximo 10 reais. É muito barato, sem frete. Na época não tinha frete. Um igual, só que preto, porque eu comecei a ficar com vergonha de usar aquele ali. E agora é um igual da Lana Del Rey, mas não uso tanto porque ele é meio palhaçado, né? Até tô usando no meu vídeo da Lolita. Esse eu já tinha, esses são bem já antigos. Tem esse aqui, eu nunca tive coragem de usar, que é bem esquisito. E ele abre aqui. Gente, eu paguei 5 reais. Sério, é muito barato as coisas. Todos esses óculos eu não paguei mais de 10 reais. Sinceramente. E eles são todos muito, no estilo retrô. E o que eu acho legal, pra caramba, é que eu vou na loja do Renner, Riachuelo, C&A, todas essas. Depois, tipo, eu comprei no AliExpress o óculos. Eu vou no Renner, vou em qualquer loja, ele tá lá, exposto. Parece, assim, que eles sabem que a pessoa comprou. Então, eu acho, assim, que o Ali tá constantemente nas tendências. Então, é muito legal de comprar, né? 5 reais. Um óculos de hippie. Uso muito esse. Eu até achei... Na verdade, eu queria um pequeno, igual o do John Lennon. Mas, ele veio grande. Paciência. Esse aqui é meio pequeno, mas... É legal. Neio de gatinho. Esse aqui foi também 5 pila. Tem esses aqui que vieram agora. Esse eu gostei, mas também não é o must. Que é pros dias nublados, mas ele é meio engraçado, né, gente? Sei lá. Não achei tudo isso. Esse aqui eu achei um amor. Esse eu gosto. Que é da mesma vibe. Que eu queria uns óculos pra usar no dia do nublado, assim, na praia. Coisa assim, pra fazer charme, né? Ele é bem apertadinho, mas é bem bonitinho, né? Olha só. Eu adoro esse. E tenho também esses aqui. Os últimos. Que esses são bem anos 60, né? Demais. Eu adoro usar com roupa vintage pra compor um look bem legal, né? E o preto, que eu acho um pouco mais, assim, discreto, né? Uso mais. Mas esse vem meio torto. Esses aqui eu paguei 9 reais cada um. Então, gente, qualquer dúvida sobre o AliExpress e compras, qualquer coisa, me mandem mensagem. Me botam um comentário aí, que eu vou responder pra vocês. Porque eu sou perita em comprar. Eu tenho o código de ouro lá do AliExpress. A gente ganha. De tanto que eu já comprei lá. Então, eu converso bastante lá com os chineses. No bate-papo. Então, pode mandar aí que eu respondo vocês na hora. Tá bom, gente? Até mais.